Olá pessoal, benção, estamos aqui, eu, Mateus, Daniel, onde estiverem dois ou três, aí está o senhor, um grande privilégio a gente poder buscar de Deus sensibilidade e instrumentalidade para responder as perguntas que foram direcionadas para nós. Vamos lá. Conciliar trabalho, faculdade, igreja. Como, pastor? Sendo uma pessoa completa, porque aí você vai ser completo em todos os lugares. Nós somos a conciliação, às vezes a gente quer que essas coisas se organizem para a gente funcionar bem, a gente tem que se organizar para fazê-las funcionar bem. Seja completo e você vai conseguir harmonizar todas essas coisas. Erros que nos deixa com dívidas impagáveis, que nos leva a não enxergar o futuro. Só existe uma dívida impagável, é você negar a eficácia e a obra do Espírito Santo na sua vida. Todas as outras já foram perdoadas, então é uma mentira acreditar que existe algum tipo de dívida impagável, a não ser a nossa rebeldia contra a comunhão e a orientação do Espírito Santo. Então ande em comunhão e na orientação do Espírito Santo que Deus vai te dar condições de colocar em dia as contas. Posso ir à justiça dos homens por algo injusto ou esperar apenas pela justiça divina? Até seria esquisito dizer esperar apenas pela justiça divina. É bom a gente saber que a justiça divina se revela na comunhão dos homens. O que Paulo diz é que nós não devemos ir a um outro ambiente de comunhão sem explorar o ambiente de comunhão que nós temos, que é o ambiente espiritual. Os irmãos, procure dois ou três irmãos que possam avaliar com você essa causa e ajudar você a enfrentar isso. Os que vivem na ignorância e seguem outras religiões não cristãs serão salvos? Na verdade, se a gente pensar que é só uma questão do pecado deles, que Deus não leva em conta os templos da ignorância, enquanto ignorantes, aquilo que poderia penalizá-los já foi perdoado. Os pecados de todos já foram perdoados. Então nós não podemos penalizar aqueles que já foram justificados na cruz de Cristo tendo todos os seus pecados perdoados. E Deus não vai tributar ignorância a ninguém. Músicas que não adoram a Deus, convém ouvir? Eu acho difícil a gente avaliar isso. O que seria uma música que não adora a Deus? Talvez o nosso critério seja muito mais religioso que espiritual. Então tem algumas músicas que às vezes não cumprem o nosso rigor religioso, mas elas têm teor espiritual. Eu tenho tanto pra te falar e com palavras não sei dizer. Já cantei isso pra minha mulher várias vezes, adorando o Senhor e usando a música pra dizer pra ela aquilo que com palavras eu não saberia dizer. Reconheceremos nossos familiares no céu? Os nossos familiares sim, os parentes não. Nós somos família e todos aqueles que são família, testificam, têm testificado no seu espírito, são filhos de Deus. Então eu acho que nós vamos nos encontrar como irmãos. Nós não teremos lembrança dos parentes, mas teremos memória da família. Então a gente seria penalizado se tivesse lembrança dos vínculos de parentesco, os vínculos históricos apenas. Mas com certeza eu acredito que nós vamos ter o testemunho do Espírito nos lembrando. Porque até hoje, hoje em dia, às vezes você encontra alguém e você tem a sensação de já conhecê-lo. Isso é um testemunho espiritual de que nós somos família. Por favor, gostaria de entender melhor sobre julgo desigual. Julgo desigual é quando uma pessoa se diz cristão e vive como se não fosse. Isso é um julgo desigual. Porque a gente está colocado sob a mesma canga, na pressuposição de que nós pertençamos a uma própria proposta e, enquanto, a pessoa está usando de um engano, de um engodo para parecer o que ela não é. Às vezes as pessoas associam julgo desigual com o ignorante ou com o incrédulo. A palavra de Deus diz que é melhor você se associar a um incrédulo para poder ser luz na vida dele do que se prestar a associar a alguém que, se dizendo irmão, vive como se não fosse. Isso é julgo desigual. Quando vem para Curitiba, Marcelo? É assim que vem a soprar no ciúme aí. Então, só Deus sabe, se Deus quiser. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Se Deus quiser, amanhã eu estarei ali ou aqui. Eu chego em casa e agradeço a Deus o fato de ter chegado, porque é só se Deus quiser.